Inscreva-se no canal Você é assim? Você é assim? Aí, se eu me derrubar, eu não me derrubar. Eu não me derrubo quem está aqui, cara. Quem está aqui? Não, não. Não tem que ter toque. Não, cara, você gosta de um homem aqui? Sim, cara. Você gosta de um homem aqui? Agora eu vou pegar o meu telefone. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não é assim. Olá. Ei. Minha família? Minha família, não pôr papi aqui. Minha família, não pôr papi aqui. Minha família, não pôr papi aqui, mas não pôr a bambina. Mas não pôr papi aqui, mas não pôr o papi aqui. Mas... Não, não pôr bim. Não, não. Não, não. Ei, ei, eu tenho que ser. Não, 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 não. Eu vou te dar um telefone. Eu vou te dar um telefone. Quem? Não vai te dar um telefone. Você está quase seguro. Você está quase seguro. Você está cansado e você está cansado. Cansado Kiko? Você tem? Você está cansado. Você está cansado? Você está cansado? Eu vou te dar um bom quimito papo. Vamos lá. Vai ser o forte. E realmente não tem mais. E isso vai te dar um dolor. Agora eu vou te dar um tempo para te dar um empolgador. Eu estou aqui para chorar. Nós dois estamos tão infelizistas. Mas você não vai realizar. Eu agradeço a sua felicidade. Nós estamos felizes. E você está feliz. E que não está feliz Está feliz O outro Vamos assim O outro E que não está feliz E como é passado, baby Vamos assim O que você está abumindo Ah, bom dia, amor, amor, não, não Quanto é roxo, percebente, em place, me e frau Urba que pra nós, pero não pode, não, não Recordando o tempo, não há de banda, paus Fácil bem, sou lá Grim em ti, conosco, para a estrela E mora dura e lhe conta, prova e tremendo Nos amor tá fiel, sui duchimane e miel Maneta, papai, Deus, a puta, nós dos resolvê Loco, mita, vira, faca e riba, rúdia E de bocas a comi, mas docivo, em vez de un dia De paio nos assina, agua que nos dá brilha Lufidando o tempo na mano, baby E que não está feliz E de bocas a comi, mestre Tento comi, outro, e não está batendo A batira bolinha, ela mete Anto abortar, a voz, eu merece E de bocas a comi, mestre Tento comi, outro, e não está batendo A batira bolinha, ela mete Anto abortar, a voz, eu me merece Nó que queda fleita, pulo, mas O sofrimento não aumenta É com o mai passado Tento comi, outro, e não está batendo 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 A batira bolinha, ela mete Anto abortar, a voz, eu me merece Nó que queda fleita, pulo, e não está batendo Tento comi, outro, e não está batendo A batira bolinha, ela mete Anto abortar, a voz, eu me merece Tento comi, outro, e não está batendo Tento comi, outro, e não está batendo Sit, merda É uma oportunidade para eu Tento comi... Cheia de suor. Cheia de suor. Cheia de suor. Cheia de suor.